Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Não fales mal do teu semelhante. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudaremos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas. Tipo, fulano é que deveria agir assim. Ah, fulano teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, nos versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. O evangelizador Tiago ensina que não se deve falar mal de outra pessoa. A expressão falar mal tem vários significados. Falar mal pode significar caluniar o próximo, levantar falso testemunho contra o próximo. Quem acusa de maneira injusta outra pessoa transgride o nono dos dez mandamentos, que diz Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Conforme consta na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo 20, no versículo 16, é o nono mandamento, que diz Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Assim, quem calunia outra pessoa, transgride o nono mandamento da Bíblia Sagrada. Quem fala mentira sobre outra pessoa, transgride assim a lei de Deus. O evangelizador Tiago ensina que não se deve falar mal de outra pessoa. A expressão falar mal tem vários significados. Falar mal também significa difamar uma pessoa, ou seja, tirar a boa fama que alguém possui, fazer com que esse alguém perca a credibilidade, fazer com que esse alguém perca a sua reputação. Falar mal significa fazer com que esse alguém seja desacreditado, fazer com que esse alguém seja depreciado, fazer com que esse alguém perca o seu mérito. Falar mal significa detratar. Quando se difama ou se detrata alguém, está se sujando a honra e a reputação dessa pessoa. Seja uma calúnia, seja uma difamação, a mentira que mancha a honra de uma pessoa é uma gravíssima injustiça. É um pecado gravíssimo, pois grandes problemas ocorrerão com aquele que é acusado injustamente. Nota também que, mesmo que depois se arrependa do que se fez e se tente esclarecer que era mentira a calúnia ou a difamação feita, a falsa acusação se propagou a muitos ouvidos, de maneira que pode ser muito difícil ou quase impossível avisar a todos que ouviram a calúnia ou a difamação que a acusação era falsa, de modo que não se terá controle e dificilmente se poderá evitar todas as más consequências que uma calúnia ou uma difamação geram. Estamos analisando o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, nos versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E, se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? O evangelizador Tiago ensina que não se deve falar mal de outra pessoa. A expressão falar mal tem vários significados. Falar mal também significa ridicularizar outra pessoa através de comentários maldizentes. Significa diminuir o seu semelhante com palavras que provoquem riso. Que loucura total ridicularizar outra pessoa. Onde fica o respeito ao próximo? Onde fica a compaixão pelo próximo? Onde fica a caridade que se deve praticar para a salvação do próximo? Que loucura tão grande é esta de ridicularizar o seu semelhante? O quanto se está afastado de Deus para cometer tamanha loucura de ridicularizar o seu irmão? Antes de continuar com o tema de hoje, deixe-o dar dois recadinhos. O primeiro é para que você faça em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha no site da Rádio Vibe Mundial FM 95,7. Muito obrigado! O segundo recadinho é que na internet eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brenna, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. O meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado! Irmãos, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? O evangelizador Tiago ensina que não se deve falar mal de outra pessoa. A expressão falar mal tem vários significados. Falar mal também significa ser maledicente. Falar mal também significa fazer crítica malévola sobre outra pessoa. Ou seja, fazer comentários apontando defeitos na outra pessoa. Se os defeitos apontados são mentira, se está caluniando o semelhante. E se os defeitos apontados são verdadeiros, está se julgando sem saber. Pois ninguém conhece totalmente a vida de outra pessoa e os motivos que lhe levaram a cometer erros. Quem sabe as dificuldades que uma pessoa passou em sua vida para poder julgar-lhe as suas ações? Quem pode saber o quanto alguém tem de culpa sem conhecer as condições em que esse alguém foi criado? Na verdade, somente Deus sabe tudo sobre todos. E somente Deus tem condições de julgar de maneira justa cada indivíduo. Estamos analisando o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 4, nos versículos 11 e 12. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Quando se fala mal de outra pessoa, está se julgando o seu semelhante, a partir do juízo de valor daquele que julga. Juízo este, que pode estar errado. O juízo de quem julga pode estar errado por inúmeros motivos. Por não conhecer profundamente aquele a quem julga. Por não conhecer os fatos de maneira completa. Por desconhecer a vida pregressa e as condições que levaram alguém a fazer o que fez. Como, por exemplo, a falta de educação originada por falhas dos pais. A falta de educação originada por falhas da escola. A falta de educação originada por falhas da sociedade. A falta de educação originada por falhas dos governantes. Etc. De modo que, na verdade, ninguém tem condições de julgar outra pessoa a partir de sua visão curta. Mas somente Deus pode julgar, porque Deus a tudo vê de maneira ampla e completa. E Deus tudo sabe a respeito de cada indivíduo. Pois Deus conhece a história de cada um desde o seu nascimento. De modo que Deus não será injusto em seu julgamento. E levará em consideração os fatos atenuantes que cada um possui em seu favor. E ainda, Deus tem amor por todos os seus filhos. E executa a sua justiça inexorável com vistas a que o indivíduo reconheça o seu erro. Se arrependa, se corrija e não volte mais a pecar. Para que, então, sua alma possa ser salva. De forma que, por tudo isto, somente Deus tem condições de fazer um julgamento justo. Assim, falar mal de outra pessoa a partir de uma visão extremamente limitada que se possui, constitui pecado gravíssimo diante de Deus. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Com uma visão aguda e com muita sabedoria, o evangelizador Tiago mostra que aquele que fala mal de seu próximo está colocando sob julgamento a própria lei de Deus. Pois, se a lei de Deus manda não caluniarmos nossos semelhantes. Se a lei de Deus manda não julgarmos nossos semelhantes. Se a lei de Deus manda termos respeito pelos nossos semelhantes. Se a lei de Deus manda termos compaixão pelos nossos semelhantes. Se a lei de Deus manda perdoarmos os nossos semelhantes. se a lei de Deus manda termos misericórdia para com nossos semelhantes, se a lei de Deus manda praticarmos a caridade para com nossos semelhantes, em suma, se a lei de Deus manda amarmos os nossos semelhantes da mesma forma que amamos a nós mesmos, então aquele que fala mal de seus semelhantes julga e joga por terra todas as leis de Deus e se coloca desta forma acima de Deus, assumindo então o papel de legislador e juiz da humanidade. Consegues perceber o tamanho desta loucura? O evangelizador Tiago está, portanto, afirmando que aquele que fala mal de outra pessoa está assumindo o papel de Deus. Bem, acredito que tu deves ter percebido o tamanho da loucura que é alguém falar mal de seu próximo e assumir assim o papel de Deus. Somente Deus é o legislador e o juiz. Somente Deus tem o direito de julgar cada um de seus filhos. E quando Deus julga, ele não o faz como o homem pecador que julga com ódio, mas quando Deus julga, ele julga os seus filhos com amor e as decisões que toma para cada um de seus filhos visam a que o indivíduo se arrependa, se corrija, não volte mais a pecar e possa salvar a sua alma, pois Deus é benigno, misericordioso e ama a cada um de seus filhos. Deus ama até mesmo aquele que seja o maior pecador de todos os homens. A justiça de Deus é inexorável e cada um terá de sofrer o mesmo mal que causou e disto ninguém poderá escapar. Mas a justiça de Deus é feita com amor e busca que todos se salvem. A justiça de Deus busca que todos os seus filhos, a quem Deus ama, possam se corrigir e salvar as suas almas, de modo que a justiça que Deus executa não é menor nem maior do que a justa medida. A justiça que Deus executa é realmente justa. O homem, sendo pecador, o homem, sendo cometedor de pecados, não pode e não tem o direito de julgar o seu semelhante. Deus, não tendo pecados, sendo puro e perfeito, é o único legislador e juiz que tem o direito de julgar cada homem da humanidade. Muitas pessoas passam a sua vida nunca buscando conhecer quais são as leis justas de Deus. Muitas pessoas passam a sua vida se afastando das leis de Deus. Na verdade, muitas pessoas passam a sua vida fugindo de Deus, mas se esquecem que após a sua morte terão de prestar contas a Deus por cada ato ruim ou bom que fizeram, de forma que nada adianta fugir de Deus a sua vida inteira, quando, ao final, terão de ser julgados por Deus. E disto, ninguém poderá escapar. Assim, cai em si e para de falar mal de teu próximo. Abandona a loucura de falar mal de teu semelhante e retoma a razão e o juízo perfeito e passa a cuidar de tua própria vida. Não percas mais o teu tempo olhando para a vida de teu semelhante. Não dissolvas mais a tua alma com a loucura de julgar o teu semelhante. Retoma a razão e o juízo e passa a olhar para ti mesmo e olha para ti mesmo com sinceridade e justiça e busca enxergar os erros que tu mesmo praticas. Tem humildade e reconhece tuas próprias falhas. Tem humildade e reconhece teus próprios erros. Tem humildade e reconhece teus próprios pecados. E então, te arrepende de teus pecados e peças perdão a Deus. Te arrepende de teus pecados, peças perdão a Deus e não voltes mais a pecar. E para não mais errar, busque conhecer as leis de Deus que estão escritas na Bíblia Sagrada. Faça assim, comece lendo primeiro o Novo Testamento da Bíblia, onde estão os ensinamentos de Jesus, pois muitos ensinamentos de Jesus aperfeiçoaram, superaram e modificaram alguns preceitos do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus não quer mais o Antigo olho por olho e dente por dente, mas Jesus quer que sejamos capazes de amar até mesmo os nossos inimigos. Após leres e entenderes o Novo Testamento, leia então o Antigo Testamento da Bíblia. Após leres o Antigo Testamento, volte a reler o Novo Testamento da Bíblia. Então, leia pelo menos alguns versículos da Bíblia Sagrada todos os dias, até o fim de tua vida. Lembre-se de assistir todas as minhas palestras e meus programas gravados aqui da rádio em meu canal do YouTube chamado Nilson Brena. Esta coleção de vídeos é uma joia preciosa e tem muitos ensinamentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E todos os meus vídeos também estão no meu Facebook chamado Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Vou repetir, preste atenção. É Jesus Cristo falando. É muito importante. Preste atenção. É para você. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Estamos próximos do final do programa. Lembre-se de assistir todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada em meu canal do YouTube, chamado Nilson Brena. E meus vídeos também estão em minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Esta coleção de vídeos é uma joia preciosa, que você pode assistir grátis em seu celular. YouTube, Nilson Brena. Facebook, Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. E a terceira mensagem. 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 E a terceira mensagem.